Música Para mesmo a firma das apetitosa Dá vontade, Vacerati Ó, ó Bagulho doido e aqui o papo é reto MC2K eu vim direto do complexo Sempre quis estar aqui cantando na roda de funk Valeu bobo, valeu meu mano Alexandre Vamos de música Ó, ó Na roda de funk é dinheiro no bolso de Paco Arbando E o prender cheiroso, chama o garçom Fecha o xandão, hoje a noite é de oxitação Onde nós chega ninguém quer saber Os paparossos vêm atrás de nós Não fraga nada, mulher que sarda De Lamborghini o bobo é veloz Virei a tinta sem envolver Mas na mão da moral Onde nós tá, ela quer render No camarote ela passa mal A humildade é a essência da vida E isso vem de berço Fecha o comando que cola comigo Que me apoiaram ali desde o começo A meta é só crescer Somar e multiplicar Mas é muita atividade Que é pra nada desandar O bonde tá a mil Mas passou e ninguém viu Eu desci do carro, estilo empresário One cat perfeição Mulher pode se envolver Porque o bonde é milionário Nós gosta 15 mil numa noite O que sobrar nós joga pro outro Nós gosta 15 mil numa noite O que sobrar Vida de chefe é assim, ó Vida de chefe é pura ostentação Piranha quer render Pra quem tá na condição Vida de chefe é pura ostentação Piranha quer render Pra quem tá na rua Segura, ó Sem querer sufocar muito Aí, bobo Essa vai pra tu que é cachorrão No carnaval foi assim mesmo Cachorrão Max Cachorrão Max, ó Carnaval Mulherada beça Dia de festa E essa mulher fica mitoteando O tempo todo Menudo de um minuto Essa menina fica me ligando Meu ritmo é esse Sai do meu pé Quero curtir E tu sabe qual é? Eu não quero ser escroto Mas nunca fude uma mulher Quer me ter só pra você Como sua prioridade Não me prendo a ninguém E disso você já sabe Me sufoca de noite Chega até rumo a briga Eu só te dei o lance Tu gabona E quem mandou se apaixonar Sabendo que eu sou assim E agora tá sofrendo E quer pôr a culpa em mim Quem mandou se apaixonar Sabendo que eu sou assim E agora tá sofrendo E quer pôr a culpa em mim Calma aí, mulher Calma aí, mulher Tô solteiro Dá licença Na moral, sai do meu pé Calma aí, mulher Calma aí, mulher Tô solteiro Dá licença Na moral, sai do meu pé Valeu, meu mano, bobo Valeu, meu mano, Alexandre Maior satisfação Eu cantar na roda de funk Se fazer a conta Dor mais um é três Ninguém merece aplauso Quem merece é vocês Valeu, Albin Valeu, meu bacelão Tchau, trebala E aí, mulher Tchau, trebala Tchau, trebala Tchau, trebala Tchau, trebala E aí, mulher Tchau, trebala Tchau, trebala Obrigado.